No tempo que Dondon jogava no andar aí Olha o coro, olha o tempo No tempo que Dondon jogava no andar aí Nossa vida era mais simples de viver Não tinha tempo de querer Nem tinha tempo de existir No tempo que Dondon jogava no andar aí No tempo que Dondon jogava no andar aí Propaganda era reclame Ambulância era dona assistência Mancada era um baita vexame Pornografia era só saliência Sutiã chamava porta 6 Revista pequena jibi E no tempo que Dondon jogava no andar aí No tempo que Dondon jogava no andar aí Ai no tempo No tempo que Dondon jogava no andar aí Nossa vida era mais simples de viver Não tinha tempo de viver Nem tinha tanto de titi No tempo que Dondon jogava no andar aí No tempo que Dondon jogava no andar aí Rock se chamava Fox E Tieti era moça fanática O que hoje se diz que é xerox Chamava-se então de copia fotostática Motorista era sempre de copia Cachaça era para ti E no tempo que Dondon jogava no andar aí No tempo que Dondon jogava no andar aí Ai no tempo No tempo que Dondon jogava no andar aí Nossa vida era mais simples de viver No tempo que Dondon jogava no andar aí Nem tinha tanto de titi No tempo que Dondon jogava no andar aí No tempo que Dondon jogava no andar aí 22 era demente Minha casa era o meu bangalô Passando era socorro, gente Todo canaduro era investigador Falando esticava o cabelo Mulher fazia a misampli No tempo que Dondon jogava no andar aí No tempo que Dondon jogava no andar aí Ai no tempo No tempo que Dondon jogava no andar aí Nossa vida era mais simples de viver De viver Não tinha tanto de tereza Nem tinha tanto de titi No tempo que Dondon jogava no andar aí